E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ezequiel. Hoje eu vim apresentar para vocês, mostrar para vocês um jogo de pratos que a gente comprou, entendeu? Mais um, entendeu? Eu comprei no site, chegou ontem e eu queria mostrar para vocês, entendeu? Esse jogo é da Duralex, entendeu? A gente pagou nele no valor de R$89,00, mas com o frete ficou R$104,00. A gente esteve pesquisando na loja, esse jogo estava saindo só com 12 peças, R$150,00, R$140,00, entendeu? Eu comprei 24 peças, queria mostrar aqui para vocês os detalhes dele, entendeu? Ele é todo branco, com esses detalhezinhos aqui, entendeu? Eu acho que vai ficar bem chique com aquele jogo de americano que a gente comprou preto, entendeu? A gente pode fazer uma montagem assim, vai ficar bem bonito. também tem um pratinho para sobremesa, bem bonitinho também, bem todo detalhado também, entendeu? Bem clean, entendeu? Com esse, ele é bem brilhoso também, não sei se vai dar dano para ver aí, mas ele é um branco bem brilhoso, entendeu? A gente comprou, agora ao todo a gente ficou com 4 jogos de jantar lá para casa, entendeu? E essa aqui é a marca, essas aqui são as caixas, com cada caixa com 12 peças, 24 ao total, entendeu? Então é isso, gente, é apenas um vídeo rápido para mostrar para vocês mais de uma compra por apartamento, entendeu? Se vocês gostaram do vídeo, ou estão com alguma dúvida, quer saber em qual site eu comprei, deixe isso aí no comentário, se inscreve no nosso canal, compartilha, entendeu? Que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau e até a próxima!